Eu te louvo, ó Pai do céu e da terra. Os sinos não servem para louvar a Deus? Sim ou não? Então, hoje nós temos uma igreja que louva a Deus também através dos sinos, do repicar dos sinos. Eu, quando era criança, eu morava perto da igreja, padre. E quando, eu tinha dois, três anos, a minha mãe depois me falou que quando eu tocava o sino, a igreja estava bem na frente da minha casa, bem na frente. Quando eu tocava o sino, eu podia fazer qualquer coisa, mas eu corria na janela para escutar os sinos tocarem. Eu não sabia que um dia Deus teria me chamado para estar numa igreja que toca os sinos. Então, é uma alegria, né, porque a igreja louva a Deus, a igreja agradece a Deus e os sinos justamente servem para isso. Uma pergunta, vocês têm que ser sinceros, senão é purgatório, viu? Vocês louvam mais a Deus ou vocês se queixam mais com Deus? Cada um responde na sua consciência, meu filho. Aqui é complicado, hein? Porque levanta de manhã, já se queixa pelo dor de pescoço, dor de joelho, dor de dente. Se queixa porque o café ainda não está pronto. Por que que ainda não preparou o café e não sei o quê, não sei o quê. Olha que está chovendo hoje. A primeira tentação hoje era de se queixar, viu, Frei? Mas eu, depois de que eu falei ontem, não, tenho que louvar, louvar, louvar. Mas olha que chuva hoje justamente que tinha que ir até lá no Varginha. Olha que chuva. A gente costura tantas queixas, tantas lamentações durante a sua vida que esquece que o dono de tudo, quem é? Quem deve ser louvado acima de todos? Deus. E vejam só, o livro de Jó, o livro de Jó, no livro de Jó, Jó tinha tudo na vida. Tinha posses, tinha gado, tinha casas, tinha um monte de funcionários. Deus, de repente, perdeu tudo. Tudo. Não sobrou mais nada. Até os amigos que ele tinha, perdeu. Perdeu. Tudo. Perdeu até a confiança da própria mulher. Que a mulher, em lugar de aconselhá-lo para o bem, aconselhava ela. Ei, você confia neste Deus? Olha como é que te deixou Deus. Olha Deus como é que te deixou sem nada. Sem nada. E ainda mais com doenças. Esse é o teu Deus. Jó ficou fiel. Ficou firme. E falou uma palavra que acho que muitos de nós deveriam entender e colocar em prática. O Senhor deu. O Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos repetir juntos esta frase que eu acho que serve para muita gente aqui. O Senhor deu. O Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Fale para o seu vizinho agora. Vamos lá. O Senhor deu. O Senhor tirou. O Senhor tirou. O Senhor tirou. O Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós temos que louvar a Deus em todas as situações. Alegres ou menos alegres. Por quê? São Paulo diz. Tudo concorre para o bem daqueles. Você ama a Deus? Sim. Sim ou não? Sim. Não pode mentir para o bispo. É purgatório, não é? Você ama a Deus? Sim. Se você amar a Deus, você não deve ter medo de nada. Nem de uma doença. Nem de alguma coisa financeira que não deu certo. Você não deve ter medo de nada. Porque Ele está no comando. Eu passei por umas situações muito complicadas na outra diocese onde estive lá em Blumenau. E talvez alguém está nos assistindo aqui pelas redes sociais lá de Blumenau. Quando teve aquela enxurrada, não sei se vocês lembram, 2008, eu estava chegando na diocese. Deu uma enxurrada. Gente, perderam tudo. O povo do Morro do Baú, ainda lembro até hoje. Perderam tudo. Perderam familiares, perderam casas, porque veio uma enxurrada de uma hora para a outra. Arrastou tudo. Eu lembro, como se fosse hoje, eu ainda me emociono quando falo isso. De ter encontrado um senhor, um pai de família, que naquela hora, ele era caminhoneiro, portanto estava viajando. Não estava dentro de casa. Mas a enxurrada veio. Carregou a mulher e a filhinha recém-nascida. Quando me encontrei com ele, ainda me emociono. Diz, bispo, eu perdi a minha mulher. Eu perdi a minha filhinha. Eu perdi tudo. Assim ele falava. Mas eu não perdi uma coisa. A minha fé. Eu tenho certeza de que Deus vai me dar tudo de volta. Antes que eu saísse de Blumenau para vir aqui em Santo Amaro, eu soube que ele casou de novo e teve mais uma filha. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Teve de novo tudo. Confiou. E com certeza a mulher, a filhinha dele lá do céu estava lhe intercedendo. Com certeza. É ou não é? Nós temos que acreditar também que os nossos falecidos estão no céu e estão intercedendo por nós. Mas Jesus reprovou uma geração porque não acreditava. De fato, Jesus falou. Eu te louvo porque você não deu aos sábios, inteligentes, aos cultos de entenderem os mistérios de Deus. Mas você concedeu que os pequeninos. Ó, os pequeninos são esses aqui que estão na minha frente, viu? Bem pequenininhos, né? Mas aos pequeninos foi dado de entenderem os mistérios do reino do céu. Então Jesus estava brigado naquele momento. Depois louvou o Pai. Mas antes estava brigado com os fariseus e os judeus. Por quê? Ele falou. Se eu tivesse realizado os milagres que eu fiz aqui no meio de vocês. Se eu tivesse realizado esses milagres com Sodoma e Gomorra. que foram arrastados por causa dos pecados. Eles teriam se convertido e vocês não se converteram. Vocês que assistiram nesses milagres que eu fiz. Vocês não acreditaram. Não se converteram. Não mudaram de vida. Aí Jesus vem com esse louvor. Eu te louvo, ó Pai. Porque estas crianças, estes pequeninos, estão entendendo os mistérios do reino dos céus. Maria, quem foi a humilde serva do Senhor? Quem foi? Ela é chamada a pequenina. Porque ela realmente, jamais na sua vida, mostrou um sinal de pecado sequer. Jamais. Ela podia falar para todo mundo. Eu sou a mãe de Jesus. Imagina, se era a mãe do Padre Gilson. Do Frei Gilson. Nossa Senhora. Eu sou a mãe do Frei Gilson, né? Eu sou a mãe do... Eu sou o pai do Frei Gilson. Nunca. Ela sumiu do mapa. Ninguém sabia porque ela não manifestava o orgulho de ser a mãe do Messias. Jamais. Ela era pequenina. Ela é nosso exemplo. Ela que nos dá este exemplo de entender que é através das coisas pequenas que nós podemos conhecer o reino de Deus. E não é por um acaso. Em Fátima, no último dia, 13 de outubro de 1917, lá em Fátima, olha só. A última aparição que Lúcia e os outros pastorinhos tiveram, na última, depois que o sol começou a dançar no céu inteiro. O que que apareceu? Apareceu Nossa Senhora vestida com as vestes de Nossa Senhora do Carmo. E vejam só. O que que vem nos dizer isso? Vem dizer o seguinte. Que Maria escolheu três crianças para falar com o mundo. Ela não escolheu os sábios, os inteligentes, os entendidos, os cultos. Ela escolheu três crianças. Os simples, os pequeninos, os últimos. E esta mensagem chegou até os nossos dias. Irmã Lúcia, que faleceu no mesmo ano que faleceu o Papa João Paulo II. Irmã Lúcia agora é venerável. Isto é, foram reconhecidas as virtudes heróicas dela. Ela é uma criança. Ela não sabia de nada. Ela era simples. Simplesmente confiou. Que Deus nos deu. Que Deus nos dê esta graça de poder confiar em Jesus. De poder confiar em Deus com a simplicidade de umas crianças. E termino. Uma frase forte, viu? Se prepare aí, né? Vai ser uma bomba esta daqui. Santo Agostinho falava o seguinte. O orgulho transformou os anjos em demônios. Foi por causa do orgulho que Lúcifer se tornou um demônio. Ele era o anjo preferido. Lúcifer, que traz a luz, se tornou um demônio por quê? Por causa do orgulho. Ele queria ser como Jesus. E não foi. Agora, Santo Agostinho diz. A humildade pode transformar uma pessoa em um anjo. Amém? Você quer ser orgulhoso ou humilde? Sim. O problema é seu. Vai se encontrar com Deus. Amém? Amém.